Cada marca não tem corpo É uma lembrança Cada ruga não tem rosto É uma lição Quando o velho fica velho É uma criança Que precisa de carinho E de atenção Seu andar é de quem já Correu o mundo Suas mãos têm tanta história Pra contar E mais longe Através dos olhos fundos Tanta coisa que ninguém sabe enxergar Sua voz pode não ter muita firmeza Suas pernas podem até não se aguentar Mas a vida nunca viu tanta beleza Quando o velho se levanta Tanta pra dançar Cada fio desses seus cabelos brancos São momentos bem vividos De noção Quando o velho fica velho É quase um santo Deus protege essa cabeça Te oculto É por isso quando vejo alguém por mim Eu escuto cada coisa que ele diz Com certeza ele conhece o caminho E até pode me ensinar a ser feliz 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 Legenda Adriana Zanotto